Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o vídeo de hoje é de uma rotina capilar Caso vocês deem de novo aqui, já chega se inscrevendo, deixando seu like, tá bom? Então vamos começar aqui com esse shampoo e condicionador da Scala Então gente, começando aqui, eu uso touca de cetim, né, pra dormir No caso eu pentei o meu cabelo e coloco na touca de cetim Essa minha aqui, ela não é dupla face, né, é só de um lado Aí eu tenho que colocá-la ao contrário, pra pegar o cetim, porque senão fica do outro lado E não é a parte realmente que tem que entrar em contato com o cabelo, né E a touca de cetim ajuda a danificar o cabelo, não quebrar durante a noite Então eu sempre estou usando ela, pentei o cabelo e coloco ela no cabelo Meu cabelo é ondulado, ó Daí depois de tirar a touca de cetim, eu divido meu cabelo e penteio ele Como vocês podem perceber, ele não tá embaraçado, porque a touca de cetim realmente ajuda bastante E eu coloquei na touca, no caso eu penteei antes, né Então é isso, agora eu vou pentear no cabelo antes de passar o pré-pull Agora eu vou usar o iamasterol pra fazer o pé da shampoo Então é isso, agora eu vou usar o iamasterol pra fazer 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 o iam Agora eu vou começar a lavar a cabeça com o shampoo. Ele é de Jaborandi Camelha do Campo, que é sem sal. Ele é de Jaborandi Camelha. Agora eu vou estar usando esse banho de verniz, que é da Floré Verniz Profissional. Ele promove maciez, brilho, restauração, recupera, cauterizando os fios secos e danificados. Ele tem coconut oil, queratina e depantenol. Eu vou passar ele e estou deixando 10 minutinhos no cabelo. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Agora, pra finalizar, eu passo um olhinho. Só vou dar uma penteadinha. E aí, fica mais cheio um pouquinho. Agora, eu vou passar um olhinho nele pra finalizar mesmo, já que agora secou. Tem gente que passa o olhinho no cabelo molhado, mas eu não tenho esse costume não. Vocês passam com o cabelo molhado ou seco? Já passei com ele molhado, mas fica estranho na mão. Vou passar um olhado, vou passar um olhado, vou usar esse aqui da ProBest, dois vampizinhos no meu cabelo. E aí, eu passo um olhado, vou passar um pouquinho. Pra diminuir o face. Aí ele fica assim. Mais brilhoso ainda, né? Ó, meu cabelo natural. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Dessa rotina capilar aí. As próximas eu posso trazer com outras linhas, né? De shampoo, de condicionador, de máscara de hidratação, nutrição, enfim. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever aqui embaixo no canal. Se estão gostando desse tipo de vídeo, por favor, se inscreva aí, tá bom? E comentem aqui embaixo se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Desse formato de vídeo eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Narrando um pouquinho mais, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!